Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo no oficial e eu fui! Horóscopo do amor, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon e a partir de agora vou falar para você a previsão do seu signo para o amor, romance e sexo. Previsões para quem namora, para quem é noivo, casado e também para os solteiros. Primeiramente, gratidão por estar conosco, que Deus possa abençoar sua vida amorosa, financeira e familiar. Que nada te malde aconteça e que você consiga tudo o que você deseja na vida. Que a pessoa que você ama e te ame o dobro. Lembrando você que todo dia às 10 horas da manhã temos o Horóscopo do amor aqui no canal. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha a postagem especial. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu sei que você quer nos ajudar. Dar o joinha nesse vídeo não leva nem 2 segundos e nos ajuda muito. Seu joinha é nosso combustível para que todo dia a gente grave, edite e poste o Horóscopo do amor para você. Mas vale lembrar que somos o único canal no YouTube a postar diariamente e especificamente o Horóscopo do amor. Ok? Para receber no seu e-mail o Horóscopo do amor, basta se inscrever no canal e todo dia a gente avisa. Ó, tem Horóscopo do amor novo. Ok? Quer ir direto para o seu signo, sem enrolação, sem nada? E ver qual é a previsão do seu signo para hoje e para a pessoa amada? Na descrição desse vídeo tem a minutagem completa. Assim a gente ajuda você a não perder tempo. E aí, merecemos ou não o seu joinha? Bora pra cima, gente? Começando o Horóscopo do amor aqui, no Signos Love Oficial. Aries, 21 de março a 20 de abril. No amor há certas coisas que não devem ser aceleradas, Ariano. Em tempos de conquista, a arte da paciência e sedução é adquirida através da experiência. Mas como a situação atual é diferente, é melhor você ir pra cima. É melhor você ir pra cima e chegar chegando. A pessoa amada vai querer muito. Tenha cuidado, nunca ignore a voz da intuição. Que lhe diz o que fazer no amor. Quando você se sentir, assim, digamos, o que as cartas dizem? Quando você se sentir na parede. Não fique desesperado. Pense positivo, pois você consegue. Se você é um Ariano solteiro, esqueça o passado de uma vez por todas. Abre as portas da felicidade. Siga em frente. Você merece ser feliz. Dica e previsão bônus para o dinheiro, Ariano. No trabalho, evite fazer os outros o que não gostam que faça pra si. Seguindo aqui no horóscopo do amor, Ariano. Deixa o like nesse vídeo. Curta, compartilha. Se inscreva no canal. Próximo signo. Touro, 21 de abril a 20 de maio. É hora de se concentrar mais nos assuntos do coração e não deixar que as preocupações materiais ou impeçam de desfrutar do amor e da alegria de alguém que agora está batendo a sua porta. Ou melhor, na tela do seu aplicativo. Olha, olha que bacana, Taurino. Olha pra cima. Esqueça. Esqueça tudo o que passou, doutor. Segue a vida. Ganhe coragem. Surpreenda a sua cara metade. Você merece ser feliz, Taurino. Você merece muito ser feliz, Taurino. Aguarde o seu like no vídeo. Curta, compartilha. Se inscreva no canal. Conseguindo aqui, mais uma vez. Próximo signo horóscopo do amor é Gêmeos. 21 de maio a 20 de junho. Geminiano, no amor você é claro. Sabe o que quer. Você sabe realmente o que quer no amor. Você é claro sobre seus objetivos. No amor, a pessoa que lhe interessa perceberá isso muito bem. O que será uma grande ajuda para materializar seus sonhos em realidade. Uma vez que os dois se entendam, acabou as indecisões. Se você é casado, é noivo ou tem um crush no namorado, a atenção talvez ela precise de um ombro amigo para conversar. A pessoa que está do seu lado talvez precise de um ombro amigo para conversar. Hoje é o dia, hein? Se prepara, Geminiano. Vamos ouvir o que a pessoa amada tem a dizer. Se você gostou, deixa o like neste vídeo. Curta, compartilha. Se inscreva no canal. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado vai ganhar a postagem especial. Curta, compartilha. Nos ajude a crescer o canal. Seu joinha é muito importante. Todos os dias, 10 horas da manhã, tem horóscopo do amor aqui no canal. Não tenha atraso. O primeiro comentário deste vídeo é o nosso grupo no WhatsApp. O primeiro comentário neste vídeo é o nosso grupo no WhatsApp. Seguindo com o horóscopo do amor. O próximo signo é câncer. Câncer de 21 de junho a 21 de julho. Alguém que vai aparecer fará você olhar para a sua realidade com outro ângulo. E os problemas do passado serão deixados para trás. Cânceriano, você se abrirá para as oportunidades que junto com ela surgirão à sua frente. Cânceriano, não deixe que as pressões diárias estagrem o seu curso para um amor bom. Se você é casado, está noivo ou tem um crush. Cânceriano, a dica é simples e fácil. Terá momentos calorosos com a pessoa amada. O dia promete ser maravilhoso. Eu falei com você de câncer. Seguindo o horóscopo do amor. Mas o Cânceriano vai deixar o like neste vídeo. Curta, compartilha. Se inscreva no canal. O próximo signo é leão. Leão, 22 de julho a 22 de agosto. Alguém aparecerá com quem você poderá realizar a sua vida amorosa. Sem esperar uma pessoa relacionada aos seus sonhos e sentimentos cruzará o seu caminho. Em seguida, a solidão entrará em modo de espera. Ô Leonino, bora pra cima. Se você é noivo, é casado ou tem um crush namorado. Dia marcado pela harmonia familiar. Ou seja, não estrague tudo. Ouça mais o que fale. Vale a pena no amor. Ok? Dica essa de saúde que saiu aqui para a pessoa de leão. Na saúde, atenção ao seu aparelho circulatório. Olha a dica das cartas para o signo de leão. E o próximo signo é ele. É virgem. Se você é de virgem, divisão no amor. De 23 de agosto a 22 de setembro, Virgiliano. Apesar de não poder estar diante da pessoa, hoje é o melhor momento no amor. Você transmite entusiasmo, Virgiliano. É um poder de atração enorme que você tem no dia de hoje. Tudo o que você pretende com essa pessoa vai funcionar. Hoje é o dia da conquista. A partir de agora, seu signo avança por um caminho muito positivo para sucesso no amor. Embora você ainda precise resolver alguns problemas pendentes para avançar na vida amorosa. Tudo está dando que você será muito feliz na vida amorosa. A lua te ajudando, Virgiliano. Não deixe escapar essa chance não, meu queridão. Bora para cima. Próximo signo é Libra. Eu vou falar com o Libriano agora. Libra de 23 de setembro a 22 de outubro. Se o Libriano é casado, não julgue seu parceiro por errar. Todos temos defeitos. O Libriano não julgue o parceiro por errar. Não jogue fora um amor, hein, Libriano. Atenção às palavras. Se machuca. Se você é solteiro e está afim de namorar, deixe de lado a sua agenda de compromisso profissionais. E abra o espaço agora para aproveitar a vida amorosa com alguém que tornará muito importante para a sua vida. Talvez alguém próximo de você, amigos ou parentes, se apresente. Alguém muito interessante que vai mexer com o seu coraçãozinho, Libriano. Próximo signo é Escorpião. E o Libriano deixando o like nesse vídeo e curtindo o canal. Escorpião, 23 de outubro a 21 de novembro. A influência da lua na sua vida é alta e o romance ocorrerá de inúmeras formas. Você sabia que esse signo com o qual fica até altas horas da madrugada falando pós se tornar outra coisa? Ou seja, um romance fixo? Eita, 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 Escorpiano. Olha que maravilha. Se você é casado, se você é noivo ou já tem um namorado, fale abertamente com seu parceiro acerca dos seus sentimentos e decisões. Converse com a pessoa amada, Escorpiano. Hoje é o dia de conversar com a pessoa amada, hein? Deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Próximo signo, Sargitário. Sargitário, 22 de novembro a 21 de dezembro. Comprar uma pressão excessiva da sua parte quando se trata de amor. Você olha em volta e sente que apenas está sozinho. Isso não ajuda em nada, Sargitário. A elevar seu espírito para que se sinta confiante em conquistar a pessoa amada. Ô, Sargitário, se você já é casado, já tem um noivo ou já tem um namorado, que delícia. No amor poderá ser surpreendido por alguém, alguém que vá lhe dar uma super dica para que você deixe sua noite muito quente. Esteja atento, Sargitário. Olha que bacana as dicas de hoje, hein? Se você é Sargitário, aguarde seu like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado vai ganhar postagem especial. Eu sou o astrólogo Maicon e você está ouvindo o Horóscopo do Amor. Lembrando que todo dia às 10 horas da manhã temos o Horóscopo do Amor. Não perca para você não perder nenhum horóscopo. Se inscreva no canal e ative o sininho. A gente avisa você no seu e-mail. Ó, chegou. Vai lá ver. Beleza? Lembrando você que o primeiro comentário desse vídeo é nosso grupo no WhatsApp para você participar. Astrologia, tarô, muita coisa nesse grupo. Próximo signo, Capricórnio. Capricórnio, 22 de dezembro a 20 de janeiro. A sua vida amorosa será como você quer que seja. Não é necessário se apegar a relacionamentos que parecem sempre iguais. Encontrar a pessoa ideal é possível. Será apenas uma questão de olhar ao redor e esperar a pessoa acerta. Capricorniano, ou se você já é casado, é noivo ou tem um namorado, não receie evidenciar sentimento à pessoa que você ama. Não deixe isso morrer. Converse com a pessoa. Dê um beijo, um carinho. Um carinho faz toda a diferença dentro de um relacionamento. Momento favorável no setor amoroso. Capricorniano, não deixa passar esse momento, hein? Deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. Aquário agora, hein? 21 de janeiro é 19 de fevereiro. Hoje começa o ciclo ótimo para os solteiros divorciados ou separados. Porque o amor agora os envolve com algo muito sólido e positivo, Aquariano. Para que tenham sua vida, o amor que tanto desejam. Mas não basta esperar. Tem que ir para cima. Talvez quem você gosta, goste de você. Ela só não pode esperar você chegar nela. Às vezes, gente, pelo amor de Deus, não fica dando mole para o destino. Vai chegar junto, ok? Se você já tem, se você já é casado, se você já tem uma noiva, se você já tem um namorado, que é uma delícia, organize o momento romântico. Seu parceiro vai adorar. Fica a dica. Não se precipite, ok? Não se precipite. Faça tudo com calma. Se você já tem namorado, é noivo ou está casado. O próximo signo é peixes. O sonhador do zodíaco. 20 de fevereiro a 20 de março. Há um toque intenso em sua realidade sentimental. Com essa pessoa que tanto gosta, persiniano, deixa a sensualidade fluir e você não se arrependerá do que acontecerá. Depois que o momento de realização se concretizar. Jesus, é isso aí, persiniano. Mas se você já é casado, se você já tem um namorado ou noivo, mostre mais interesse pela sua cara metade. Zele pela estabilidade no amor. Não dê brechas. Será recompensado pelo período intenso que você dará à pessoa amada. Não entregue-se a pensamentos negativos, hein? Bora pra cima, persiniano. Deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Qual é o seu signo, hein? Qual é o seu signo? Deixa nos comentários. O signo mais comentado vai ganhar postagem especial. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Nos ajude a crescer. Se inscrevendo no canal, indique esse horóscopo para alguém que você acha que vai gostar. Todo dia às 10 da manhã tem horóscopo amor. Já falou pra todo mundo? 10 da manhã, signos logo oficial, tem horóscopo amor. Primeiro comentário desse vídeo tem o grupo no WhatsApp. O primeiro comentário é o link pro grupo no WhatsApp. Gente, gratidão por ter ficado conosco. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que nada te falte. Que quem te ame, ame de coração. Ok? Eu sou o Maicon. Aquele beijo. E eu fui. Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o 9. Siga o 9 no YouTube também. No Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo. Dia abençoado. E eu fui. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Compartilhá-lo com seus amigos. E clicar em inscrever-se. E clicar em inscrever-se.